olá pessoal mais uma vez aqui é o vídeo número 4 do meu sítio consegui comprar esse tambor aqui para fazer a pesca d'água 200 litros que eu vou colocar uma bomba para pescar água que está sendo alimentado dentro desse tambor direto da nascente o barulho aqui de um pássaro então eu coloquei um cano de 3 quartos, coloquei um engate rápido aqui, vou precisar tirar coloquei um engate rápido lá embaixo coloquei uma torneira vou deixar ela aberta como ladrão então quando encher e não tiver nenhum uso da água ela já vai sair toda a água dessa torneira e se dá excesso a minha barragem lá em cima vai transbordar e vai passar pela barragem não tem problema nenhum bom continuando aqui eu fiz uma leve curva aqui desse cano uma barragem pequena aqui está três nascente ela está transbordando um pouco aqui tá então dando o excesso para sempre tendo aí o ladrão natural ok isso aí acompanha quando eu tiver aí a nossa bomba funcionando vai ser uma bomba solar olha que legal natureza eu vou estar mostrando novamente aí o projeto da bomba energia solar em funcionamento abraço aí se inscreva no canal para estar acompanhando esse projeto maravilhoso aí do meu sítio e aí e aí e aí